A gente está recebendo o Vice-Presidente Geraldo Alckmin aqui na Prefeitura, sempre uma alegria poder estar junto, mostrando o nosso Recife. Eu mostrei aí nesse quadro, a gente fez questão de colocar aqui o Basco da Gama, mostrando a nossa cidade, a desigualdade, desafios e a força da cidade que está aqui, a nossa capacidade cultural, criativa. Então o Recife é diverso, o Recife é bonito e o Recife também inspira muito cuidado. Então obrigado por tudo o que o senhor está fazendo, o Presidente Lula, para a nossa cidade, a atenção de sempre, estamos juntos. Obrigado, João, uma alegria estar com você, a gente fica entusiasmado, né? Com a energia e o espírito público, poder ser jovem, mas experiente, prefeito, um dos melhores prefeitos do Brasil, que é o Joga no Rio.